Eu gostaria então de compartilhar com vocês, nessa manhã, um pouco da Palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. O texto que nós vamos ler, nessa manhã, é um texto que eu repito aqui, de forma oral, muitas e muitas vezes. Eu sempre o cito durante a ceia, durante a ceia. E nós vamos ler o texto para acabar já logo com essa nele. Quanto texto é esse? O que é isso? E eu quero ler, eu sempre faço menção dessa passagem, mas nessa manhã, Deus colocou no meu coração, para que nós nos aprofundássemos um pouco nisso que Ele diz aqui, em João, capítulo 6, versículos 55 e 56. João, capítulo 6, versículos 55 e 56. Diz assim, Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vou repetir o texto. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Que Deus abençoe a sua palavra. Eu sempre cito, quando a gente vem falando ali, a gente cita o texto mais clássico sobre a ceia, está ali em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e em diante, o que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite foi estar indo e tomou o pão, tendo dado graças e partiu e disse. E aí a sequência do texto continua. Mas eu gosto muito, e eu sempre cito esse texto durante a ceia, para falar sobre o que é verdadeiramente participar do corpo de Cristo. E eu gostaria de, nessa manhã, abordar algumas coisas muito sérias, muito sérias, conosco que estamos aqui de forma presencial e com aqueles que estão nos assistindo em casa, participando deste culto de forma online, aqueles que ouvirão e verão a gravação depois do nosso canal do Youtube. Sabe, irmãos, Deus tem tratado e tem falado muito, muito ao meu coração sobre a necessidade de nós verdadeiramente vivermos o cristianismo da maneira que Cristo quer que nós vivamos. Eu tenho me cansado, eu tenho me enfadado de algumas posturas, de alguns ensinos, de algumas pregações, de alguns comportamentos que começam a se tornar inadmissíveis, e são inadmissíveis, à luz da Palavra de Deus. À luz da Palavra de Deus. Esse foi um sermão que Jesus pregou. João, capítulo 6, Jesus começou a pregar esse sermão. Ele pregou esse sermão para vários ouvintes e para uma multidão de discípulos. Se engana quem pensa que Jesus só tinha 12 discípulos. A Bíblia fala que quando Jesus pregou, existia uma multidão, uma multidão. Multidão é um grande número de discípulos. Só que quando Jesus pregou esse sermão, e Ele fez essa declaração, Ele falou, olha, a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida, quem comer é da minha carne, beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Imagina, Jesus pregando, Ele falou isso. Quando Ele pregou isso, a Bíblia diz que as pessoas começaram simplesmente a ir embora. Você vai ler isso nos versículos 60 e no versículo 66. As pessoas começaram a abandonar, a ir embora. Elas não suportaram ouvir essa mensagem. Olha que interessante. Pessoas que estavam convivendo com Jesus, pessoas que estavam vendo os milagres de Jesus, pessoas que estavam com Ele, e eram chamados seus discípulos. Ao ouvirem essa pregação de Jesus, o abandonaram. E eles foram tanto embora, eles abandonaram tanto a Jesus, que Jesus aproveitou e olhou para os doze, aqueles doze que eram mais próximos, aqueles doze que faziam parte do seu ciclo íntimo, aqueles doze que estavam com Ele diariamente, cotidianamente, o tempo inteiro. Jesus olhou para esses doze e falou assim, vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem aproveitar e irem embora? Aproveitem! Aproveitem a chance que tanta gente está indo. Vais com vocês também, então! Eu gosto muito de Jesus por causa disso, porque Ele nunca aliviou a sua mensagem para ter auditório, para ter público. Sabe, irmãos, eu quero, de uma forma muito graciosa, dizer isso aos irmãos. Eu louvo a Deus pela liberdade que nós, da Igreja Brasileira da Esperança, temos, eu como pregador, eu como pastor da Igreja, e essa Igreja tem, de anunciar a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho é essa, irmãos, nem todos vão suportar, nem todos vão querer, nem todos vão querer seguir, nem todos optam pela porta estreita, pelo caminho apertado, nem todos vão querer viver o padrão do Senhor para o Evangelho. Mas é necessário que nós entendamos uma coisa, isso é cristianismo. Isso é cristianismo. E eu sei que essa mensagem pode, às vezes, não atrair uma grande multidão, mas, irmãos, como Jesus Cristo, a Igreja Brasileira da Esperança, neste lugar, não está com a visão de atrair uma grande multidão. O que nós queremos ter, neste lugar, são pessoas comprometidas com Cristo Jesus. É isso que é importante para cada um de nós. E eu gostaria, irmãos, de dizer e mostrar para vocês o seguinte, é chegado o momento, irmãos, é chegado o momento em que as coisas se afunilam, em que as coisas agora se tornam realmente mais necessárias em posicionamento de cada um de nós. Diante daquilo que ouvimos, Jesus virou para os doze e falou, olha, a mensagem é essa, e eu não vou mudar a mensagem para vocês doze também, não. Foi dado aqui, olha, você vê que a multidão de discípulos foi embora. Depois vocês leem o João, capítulo 6, vocês vão ver o que aconteceu. Aí, aí eles falam, se você quiser aproveitar, vão também, porque eu não vou mudar nenhum tipo do que eles estão falando para ter gente perto de mim. Sabe, irmãos, hoje nós temos enfraquecido o Evangelho para termos grandes auditórios. Nós temos enfraquecido a mensagem do Evangelho para termos muitas pessoas ao nosso redor. Só que, irmãos, de que adianta termos multidões ao nosso redor aqui, se não irão passar a eternidade com Cristo? Irmãos, que nós preguemos o Evangelho que traga ao coração de cada um de nós a certeza de que uma coisa é duro, é pesado, é, irmãos, não é fácil. aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é fácil, irmãos, abrir os mãos do nosso eu, não é fácil rejeitar-nos as nossas vontades, mas temos que fazê-lo. E graças a Deus, irmãos, não fazemos por força própria, não fazemos por mérito próprio, não fazemos na nossa própria força, é o Senhor quem nos ajuda a fazer. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, vocês não me amam porque simplesmente me amam. Jesus fala, vocês me amam porque eu vos amei primeiro. Amados, é Deus em nós. Isso que é gostoso, mas nós temos que experimentar isso. Nós temos que viver isso. Sabe, amados, Pedro respondeu, para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Eu gostaria que você pensasse nisso. Longe de Jesus, para onde você vai? O que vai ser de você? O que vai ser da sua vida sem Jesus Cristo? O que vai ser da minha vida sem Jesus? Irmãos, eu não tenho mais nada a não ser Jesus. Ele é tudo. Ele é a minha esperança, é a razão da minha vida, é a garantia da vida, é ela que nós temos. Porque a Bíblia diz em primeiro João, aquele que crê no Filho, aquele que tem o Filho, tem a vida eterna. Eu creio nisso. Sabe, queridos, o que levou aqueles homens a irem embora diante dessa mensagem? Não era, irmãos, não era a questão do antropofagismo, né? Algumas pessoas falam, olha, Jesus fez uma propaganda antropófaga. antropofagismo antropofagismo quer dizer comer pedaços de carne humana em algum tipo de ritual. Irmãos, aqueles homens entenderam que Jesus não estava falando, olha, quem comer não comer é da minha carne. Ou seja, Jesus não estava falando, vocês vão ter que vir aqui dar uma dentada num pedaço meu e tirar. Quem beber do meu sangue. Amado, Jesus não estava pregoando aí o vampirismo. Esses, isso não estava sendo anunciado e aqueles homens entenderam e o que foi que fez com que eles fossem embora, o que fez com que eles achassem pesado essa mensagem. Porque eles falaram assim, duro, duro é esse discurso. Dura é essa mensagem quem poderá suportar. Aí, irmãos, eu fico pensando em uma coisa. A gente está ouvindo a mesma mensagem que Jesus falou. Claro, irmãos, vamos te dar os devidos valores. Quem pregou aquela mensagem foi Jesus. Aqui é o maior comedor de feijão com um pecador que não se compara. Por favor, entenda. Mas o espírito da mensagem é o mesmo, porque é o Espírito Santo de Deus. E eu acredito, irmãos, que quando um pregador fala, a obra não é minha. A Bíblia fala que Jesus falou o seguinte, Paulo fala que a palavra não voltará vazia sem antes fazer o que bem lhe aprovér. Não é? Jesus falou que o Espírito Santo é quem convence o homem de todo pecado, justiça e juízo. Então, irmãos, eu fico muito tranquilo em saber o seguinte, a minha função como pregador é ser uma atalaia, é anunciar a verdade de Deus. Mas a obra não é minha, porque eu não transformo corações, eu não transformo mentes. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. E é por isso que a glória nunca é o pregador. Porque pregador não salva ninguém, pregador não regenera ninguém, pregador não tem mérito, não tem louvor, porque, amados, por mais que a gente faça, como Paulo também escreveu, por mais que eu faça o trabalho do Senhor de forma digna, eu não parte de um servo inútil. Eu sou um servo inútil. Eu estou fazendo o meu melhor. Estou. Eu não estou fazendo nada mais do que a minha obrigação. Não tem nem isso. às vezes as pessoas querem glória por... Não, eu prego o Evangelho com fidelidade. O que é isso? Você não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. Eu vivo o Evangelho. Por que isso é obrigação? Você não parte de um servo inútil. Eu, irmãos, por melhor que eu faça, eu não parte de um servo inútil. É por isso, irmãos, que não a glória é do homem. A glória é do Senhor. A obra é do Senhor. O louvor é do Senhor. É Ele que deve ser exaltado, engrandecido. É Ele que deve ser entronizado a cada dia em nossas vidas. Porque é Ele que transforma os nossos corações. Sabe, amados? E aí, eu fico, então, pensando, nós estamos ouvindo a mesma mensagem. E hoje, a gente não acha tão duro esse discurso. A gente ouve. Olha, Jesus deve estar falando nessa manhã o seguinte, olha, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu dele. Quando as pessoas ouviriam isso, falaram, dure esse discurso. Quem poderá suportar? A gente ouve isso e faz de conta que não é com a gente. Por quê? Por quê, irmãos? Por que a gente não sente o que aqueles homens sentiram? Por que não há em nós o temor que teve sobre eles? Por que ao ouvir uma mensagem dessa não é sobre nós essa ideia? Rapaz, isso é pesado, isso é duro. Eu tenho que pensar na minha vida. Aqueles homens, aqueles discípulos se afastaram porque eles falaram ou eu agora tomo uma posição ou eu agora me identifico com essa mensagem ou eu agora me identifico com esse Cristo ou realmente não dá. eu tenho que ser diferente. Eles acharam tão duro que eu não digo que todos foram e não voltaram. Eu acredito que alguns foram, por ser dura aquela mensagem, foram tratados pelo Espírito e depois retornaram, eu creio nisso. Mas muitos não. Amados, e o que é que fazia? O que é que levou aqueles homens? Então, não era essa questão de comer carne e beber sangue. Eles entenderam que o que Jesus estava exigindo deles era uma identificação completa. Comer dele, beber dele, quer dizer, você vai ser um comigo. A minha vida vai ser a sua vida. Aquilo que eu faço, o que eu penso, aquilo e a forma como eu ajo vai ser como você vai agir. Assim como eu perdoo, você também tem que perdoar. Não é isso que a Bíblia fala? Como Cristo vos perdoou. Perdoar-vos uns aos outros. Está lá em Efésios. Não foi isso que Jesus ensinou? Ame ao teu próximo como eu vos amei. Sabe, amados, o que Jesus estava dizendo aqui é o seguinte, que para pertencer, para ser um verdadeiro cristão, para estar em Cristo, nós temos que comer dele, beber dele, nós temos que viver a vida de Cristo. Nós temos que viver a vida de Cristo. Ali vocês agora vão entender porque aqueles homens foram embora. Duro é esse discurso. Eu vou falar uma coisa, irmãos, esse discurso continua sendo extremamente duro. Esse discurso continua sendo extremamente pesado. porque quando a gente olha para Jesus e olha para a gente, fala a verdade. A gente vê que a gente está tão aquém, tão aquém, tão aquém, que a única oração que a gente consegue fazer é aquela daquele publicando, Senhor, ser propício a mim, pecador. Não é verdade? Quando a gente olha para Jesus e olha para a gente, a única coisa que a gente consegue de fato bater no pé é dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor. Por quê? Porque eu vejo quando eu sou aquém. Mas Jesus continua dizendo, é necessário que vocês queiram isso. É necessário que vocês experimentem isso. Irmãos, a mensagem não mudou. Aquilo que Jesus pregou para aqueles homens continua sendo o evangelho dele anunciado a cada um de nós hoje. Sabe, irmãos, muitos de nós hoje temos pensado que ser cristão é estar na igreja. Ser cristão é batizar. Ser cristão é contribuir. Ser cristão é pregar. É cantar. É fechar os olhinhos e levantar a mão. Meu Deus, é Deus. É falar o cristianês, o evangeliquês para o Senhor do irmão. Deus te abençoe. Oh, aleluia. Amarrado. A gente acha irmãos, que ser cristão é isso. Irmãos, é muito, muito, muito mais. Ser cristão é ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. É não pensar mais como o mundo pensa e não vos conformeis com este século, mas transformais-os pela enolação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. está lá em Romanos, capítulo 12. Irmãos, ser cristão, irmãos, não é simplesmente passar horas e horas rejuando, orando, lendo a Bíblia. Não, irmãos, ser cristão é o que Davi falou. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mais do que carregar a Bíblia embaixo do braço, mais do que carregar a Bíblia em nossas mãos, mais do que escrever no Instagram e fazer aqueles postes bonitinhos, irmãos, viver Cristo é estar presente na vida de outras pessoas de tal forma que as pessoas vão olhar para nós e ver Jesus em nós. Eu, essa semana, numa das devocionais dessa semana, eu falei sobre adoração. E eu falei sobre o que é adoração. E eu usei como figura de linguagem aquilo que os astrômonos faziam antigamente. Eles viravam o telescópio, não tinha computador, não tinha nada disso. Eles antigamente faziam o que? Viravam os telescópios para as constelações, para as estrelas que queriam estudar. Botavam debaixo uma película fotográfica e deixavam ali durante dias, horas, meses. Quanto mais tempo a luz daquela estrela entrasse pelo telescópio e ficasse ali naquela película fotográfica, mais clara a imagem da estrela era fixada ali para ser estudada depois. Eu falei, irmãos, que a adoração é exatamente isso. A adoração, irmãos, não é chegarmos aqui, cantarmos, fecharmos os olhos, falarmos aleluia, alguns falarem línguas estranhas, ou seja, o que for. Isso não é adoração, irmãos. A adoração é se revelar, é se colocar na presença de Deus de forma tal que a imagem dele vai ser refletida em nós, que nós vamos aprender, nós vamos receber dele, nós vamos ser impregnados dele. E quando nós sairmos, as pessoas vão dizer e falar, Cristo está entre nós. Por quê? Porque pessoas aqui têm o bom perfume de Cristo. Amém. Aleluia. Moisés vivenciou isso, não é, irmãos? Ele estava tão perto de Deus que quando ele descia do monte, o seu rosto brilhava e ele disse que usava o véu. Irmãos, queira que nós tenhamos a presença de Deus tão impregnada em nós, que as pessoas possam ver a luz de Cristo brilhando em cada um de nós. Jorge Miller, um inglês, trabalhou com crianças, ele orava todos os dias assim, Senhor, dai-me almas, ou me mata. Você imaginou? Ele saía, ele saía para pregar, ele acordava e ele falava assim, Senhor, me dá almas, ou me mata. Que eu ganhe, que eu mostre o Senhor para alguém, ou me mata. A história dele conta que quando ele chegava e ele chegou em firmes, como o Mude também aconteceu isso, onde ele chegou, ele chegava na estação do metrô e ele ficava parado na Inglaterra. as pessoas perto dele, sem ele falar nada, as pessoas olhavam para ele e começavam a chorar e se ajoelhavam e ele ministrava o perdão e o evangelho de Cristo, porque a presença do Espírito nele, a presença de Jesus nele era tão grande que contrinava os que estavam ao redor. Isso, irmãos, não aconteceu só no passado, isso ainda pode, deve acontecer hoje. mas para isso é necessário que nós comamos e bebamos de Cristo. E ele fala, eu sou verdadeira comida e verdadeira bebida. A minha grande pergunta nessa manhã é, até onde nós estamos dispostos a comer dessa verdadeira comida e beber dessa verdadeira bebida? Ou, irmãos, a gente vai continuar de festa e fogo? A gente vai continuar de lanchinho. Sabe, é triste dizer, mas nós hoje cristãos, nós não vivemos de verdadeira comida e verdadeira bebida, a gente vive de lanche. A gente quer lanche rápido, a gente quer lanche de primeiro vento, a gente quer as bênçãos rápidas, a gente quer, a gente não quer o Deus, a gente quer as bênçãos de Deus, a gente não quer o Senhor, a gente quer o cuidado do Senhor, a gente não quer servir, nós queremos um Deus que nos sirva, a gente não quer verdadeira comida e verdadeira bebida, a gente quer um lanche rápido, que não nos custe nada, que não leve tempo, que não traga para nós sacrifício nem preparo. Irmãos, é necessário, é necessário que a gente se identifique. Eu sei que essa mensagem desse domingo não é aquela mensagem que o pessoal às vezes vai sair daqui, que coisa maravilhosa, eu estou aqui restaurado, renovado, cheio. Eu espero que não seja o mesmo, eu espero que vocês saiam daqui como eu, fiquei durante essa semana ao Deus falar comigo sobre isso. Eu espero que a gente pare e fale duro, duro é esse discurso, mas de verdade, eu espero que nós sejamos como o Pedro, que todos nós que estamos aqui possamos falar como o Pedro falou, o Senhor é duro, é pesado, eu não sei se consigo, eu não sei se eu tenho forças em mim mesmo que nós não temos, mas eu quero dizer uma coisa, para quem iremos nós? Para quem? Senhor, é duro, eu sei que é pesado, eu sei que o Senhor está pedindo de mim, rapaz, eu não sei nem como é que eu vou fazer, mas eu sei de uma coisa, só tu tens palavras de vida eterna, eu vou depender do Senhor, eu vou comer e eu vou beber do Senhor, porque Jesus é o verdadeiro alimento, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você pense sobre isso, principalmente, que cada um de nós tomemos posição diante disso, eu não preciso falar para você o que é ser crente, o que é ser cristão, o que é servir ao Senhor, essa não é minha função, o Espírito Santo de Deus está falando com você, você sabe, o Espírito Santo de Deus está falando o que precisa ser mudado ou não em você, é isso que é gostoso, esse peso não tem que carregar, o que eu tenho que permitir é que esse Espírito também fale comigo, e que eu, como Paulo fala, e que eu pregando a tantos, eu também não seja desqualificado, que Deus trate comigo, e que eu diga como Pedro, para quem iremos nós, que Deus te abençoe em nome de Jesus, vamos fechar os nossos olhos, vamos ficar de pé, vamos orar, vamos orar encerrando esse culto, quero agradecer o visitante que está ali, Deus te abençoe, eu não estou reconhecendo com a máscara, às vezes já veio, hoje tem disso, a gente às vezes vê alguma pessoa de máscara e a gente fica na dura, é ou não é, é ou não é, só que já no outro dia a Dulcinea chegou aqui com óculos diferentes, um corte de cabelo, pintou um cabelo diferente, eu não reconheci, eu fiquei olhando para ver o mundo, a Dulcinea veio, mas depois eu me quero, então, desculpa, eu não sei se já veio ou não veio, não, então seja bem-vinda, que Deus abençoe, que honra para nós te receber aqui, é um prazer, irmãos, nós vamos estar orando, recebendo a bênção do Senhor, domingo que vem estaremos aqui, novamente, é o último domingo do mês, e olha, no primeiro domingo do mês de abril, nós teremos uma celebração especial de Páscoa, está certo? Então, irmãos, vamos festejar o Senhor, vamos nos alegrar o Senhor, venha, convide alguém, a gente está feliz que as pessoas estão voltando, presencialmente, aos cultos da igreja, então que Deus abençoe vocês, que tenham todos uma semana abençoado, nós vamos estar orando nesse instante, e obrigado, obrigado por todos estarem aqui, obrigado por você ser daqueles, que mesmo sendo um duro discurso, você diz para quem iremos nós, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, oremos, Pai Celestial, graças te damos pela tua palavra, ela é a verdade, ó Deus, e não tem outro desejo se não pedir ao Senhor que o Senhor trate comigo e com todos nós, que a tua palavra possa realmente esmiuçar a pena, que é às vezes o nosso coração, que a tua palavra possa revelar os propósitos do nosso espírito, do nosso, é da nossa alma, como diz também a tua palavra, ó Pai Celestial, nós queremos ser moldados, tratados, transformados conforme o teu querer, ó Deus, em nome de Jesus, nós nos entregamos a ti, para que o Senhor opere, opere, a transformação que só tu podes fazer, reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos, ó Deus, a nossa pequenineza, reconhecemos, ó Pai, que é como muitas vezes somos e cometemos pecado, mas o Senhor é aquele que na tua misericórdia nos restaura, nos perdoa e faz de nós novas criaturas, ó Pai, ser conosco, agora que vamos iniciar essa semana, guarde-nos, livra-nos de todo o mal, ó Deus, abençoe aqueles que estão enfermos, ó Pai, queremos orar por todos, ó Deus, não somente pelo Rafael, mas todos aqueles que estão enfermos, queremos agradecer por aqueles que têm se recuperado, queremos pedir, ó Pai, pelas nossas famílias, pelos nossos casamentos, queremos pedir pelos nossos filhos, netos, ó Pai, ser conosco em todo o tempo, Pai Celestial, abençoe a tua igreja neste lugar, que nós possamos ver, ó Pai, a Igreja Brasileira da Esperança crescendo, ó Pai, não apenas numericamente, mas em qualidade de vida, de cristianismo diante das pessoas, de forma tal que nós possamos ser luz e sal neste país, neste lugar, é o que nós desejamos. abençoe aqueles que têm as suas empresas, abra as portas ao Pai, de clientes para esses, mesmo em meio às dificuldades, que não faltam o teu sustento, a tua provisão, abençoe aqueles que necessitam de empregos, abre a porta, ó Deus, nós confiamos e dependemos do Senhor, abençoe, Senhor, o Brasil, abençoe, ó Deus, as autoridades do nosso país ali no Brasil, abençoe, Senhor, a pandemia naquele lugar, curando, restaurando, tirando, estirpando este mal, não só do Brasil, mas da face e da terra, abençoe aqui os Estados Unidos, as autoridades, ó Pai, o governo, ó Pai, que nós possamos desfrutar de paz e justiça, é o que nós desejamos, ser conosco, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto e tenha misericórdia de vós, que Ele levante o seu rosto e te dê a paz, e que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, e que todo o povo de Deus diga, Amém. Amém.